Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Dia D da Bike. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre um assunto aí que está sendo muito pedido, muito questionado, que é sobre os seguros para bicicletas. Para quem não sabe, algumas seguradoras oferecem o seguro específico para bicicleta e vale para bicicletas a partir de R$ 3.000. A maioria desses seguros cobre de 5% a 10% do valor total da bicicleta e cobre também quedas, acidentes, quebras. O seguro cobre. Nesses casos, você paga uma franquia de, em média, R$ 800. O valor, né? Em média. E muita gente vai me perguntar se valia a pena. Eu tenho seguro na minha bicicleta? E muita gente, muitos colegas ganham perguntar se valia a pena. E, na minha opinião, vale a pena sim. Porque não é nem pelo medo de você perder o bem, ficar sem o bem, no caso de um assalto. É que no próprio assalto, se alguém vier a assaltar aí, você acaba não reagindo por impulso porque você sabe que não vai perder aquele bem. Então, só a tranquilidade, só essa tranquilidade aí, já vale muito a pena. Claro, você desembolsa um pouquinho a mágica do valor da bicicleta, mas você anda tranquilo, você anda sem medo. E acaba não fazendo besteira e morrendo a troco de nada. Então, assim, vale muito a pena. Quem puder fazer seguro, tiver bicicleta sendo 3, 4, 10, 15, 20, 70 mil, faça seguro. Não anda sem seguro, não. Porque aí você anda mais tranquilo, você aproveita mais o seu pedal, o seu passeio com seus colegas, você aproveita de uma forma muito melhor a sua própria bicicleta. Beleza, galera? Se inscreva aqui no canal, deixe seu like pra ajudar a ranquear aqui o vídeo e fique sempre acompanhando que a gente vai estar sempre postando coisa nova aqui pra vocês, beleza? Valeu, galera. Abraço.